O meu carro veio pulando por fora da grama lá, olhando de frente ali, ó. O meu iPhone X? Não, o meu iPhone 7. A hora que eu caí na pista, de novo no asfalto, o carro começou a puxar pra dentro, viu? É, não cheguei a bater, né? O meu iPhone X? É, foi parecido com o que o cara fez em mim também, mais pra frente, mais da metade pro final da corrida, que o cara abriu pra mim, lá no alto da pista, naquela esquerda, antes de começar a descer. É, o cara foi arremessado lá na mureta. É, o cara foi arremessado lá na mureta.